Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite. Quero conversar com vocês sobre o modo de tempo limitado que eles colocaram nos últimos dias, na última atualização, que foi o modo do Thanos, esse mashup que eles fizeram junto com Vingadores Guerra Infinita. Então, esse modo, a galera curtiu bastante, eu também curti bastante. Aqui na Central a gente joga relativamente bastante esse modo. E a galera que jogou o modo desde o lançamento dele andou reclamando, não digo todos, mas uma grande parte, começou a reclamar para a Epic Games que estava achando o modo meio quebrado, que o Thanos estava forte demais, que não dava para ganhar dele, não sei o que. Fizeram até petição para a Epic Games e a Epic resolveu nerfar o Thanos. Eles fizeram algumas mudanças no modo. Eu vou ler para vocês aqui o patch note, tudo que mudou no Thanos e também mudanças no jogo em geral, no modo em geral, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Bom, a primeira mudança do Thanos foi a seguinte. O seu raio foi aumentado o dano de 12 para 20. E além do raio, também aumentou o dano do soco dele de 80 para 100. Porém, eles reduziram muito, mas muito mesmo, a sua vida. A vida dele, que era 800, caiu para 500. Então eles fizeram o quê? Eles balancearam ele de acordo com o dano e a vida. Então ele diminui bastante a vida, mas aumenta um pouco o dano. Isso faz com que o Thanos fique muito mais perigoso quando ele te acha, mas também faz ele ser muito vulnerável se você pegar ele desprevenido. Então o modo fica muito mais estratégico dessa forma. Você tentar pegar o Thanos, pelo menos começar a bater nele, antes dele te achar. Porque assim você consegue tirar o escudo dele e talvez consiga matar antes dele te matar, porque ele está com um pouco de dano a mais. Além disso, foi também mudado algumas coisas no modo em geral. Como por exemplo, a altura foi reduzida, que você pode saltar do ônibus. Eles também aumentaram o círculo da tempestade inicial. Então você tem uma área maior para cair no safe agora. Falando em tempestade, eles diminuíram o tempo que você... Diminuíram o tempo não, diminuíram o dano que você toma quando você está nas três primeiras tempestades. Anteriormente era 5%, 5% e 10% para cada segundo que você ficava dentro dela. Agora é 1%, 2,5% e 5% na terceira, ok? Eles aumentaram a taxa de spawn de magic kits, de curas e de shields grandes também. Isso vai ajudar bastante os jogadores a se proteger. Então essas foram as mudanças no modo em geral e também no Thanos. Foi bastante mudança. Desse jeito a Epic espera que o jogo fique um pouco mais balanceado. Mas comenta aí o que você acha. Ficou melhor? Ficou pior? Você já jogou depois dessa atualização? Já jogou hoje? Bom, comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Se for novo aqui não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu, Tendo Nessa. Fui! Tendo Nessa. Amém.